É que passou no tempo É que passou no tempo Que eu cantar algumas lágrimas num beat triste Que eu usar a nossa história pra fazer um hit Que eu fazer mais um som sédio pra entrar em playlist A amargura no meu peito eu fingi que não existe Tá pra nascer alguém com mais azar na sua cirurgia Eu saí pra um rolê que a morte ela se entristeceu Quem seja que me possui uns meses atrás Com a ideia de tirar minha paz tenho certeza que se arretendeu Porque meu corpo é morto, minha alma tá vazia Meu coração tá podre, então criando um monstro Tudo que eu demonstro, escuro efetuado Malor desgraçado, só diz que não tá do lado Que merda, mas merda, vida de merda Fogo na air dos comentários reclamando do bagulho Cês respeita meu barulho, só diz que eu tenho orgulho Rê por falar em orgulho, nós dois tem pra caralho Vamo transar pra caralho, faz que ser a porra toda Enche sua bunda de tapa pro culpar a teimosia Chorando por ti de noite, pensando em você de dia Será que algo nesse mundo é essa doura anestesia? Eu vou pegar um punk punk, copiar os todo meu banco Se deixar, risco uns funk, tudo pra fazer dinheiro Eu vou torrar tudo em puteiro, carro, traumas, kit, foda no fim Vou pensar em você e vou chorar do mesmo jeito Nem fui pro topo, mas já entendo os meus heróis O bolso até sustenta, mas o coração destrói A angústia me corrói, eu tô perdido Tô sem dinheiro e sem você eu tô bem mais do que fodido Vou meter a estátua na cara, a agulha me queimando Por instantes faz com que eu não pense em chique O duro é quando cê me encara, seu olho é me matando Por instantes faz com que eu só pense em chique Então saia daqui, já que quer voar, bate suas asas Tô abrindo sua gaiola, mas nunca existiu gaiola Você sempre foi livre, não voou porque cê nunca quis ir embora A madruga me perturba, eu não me sinto bem Espero que vivo nevando e não seja mais um Cobain Tchau 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 Tchau